Eu dou de patumão de whisky, do falso, de tite, de escutar aquela música Vivendo numa solidão Vem cá comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Se para falar da nossa forte Se não vai mais fazer isso comigo, não Vem cá comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Se para falar da nossa forte Se não vai mais fazer isso comigo, não Toma embora, não me deixe aqui O que você já me sentiu, eu sei Eu não sei quanto a ver você é aqui Se não for não saber, eu sei Que joelho vindo a sua fé Mas com a amor, eu peço Se eu te perder vou morrer de paixão Se eu te perder vou morrer de paixão Se eu te perder vou morrer de paixão Se não vai mais fazer isso comigo, não Se tá comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Se para falar da nossa forte Se não vai mais fazer isso comigo, não Se eu te perder vou morrer de paixão Tu vai somar, amor, o que eu faço? Eu te falo, não me deixe só Viver no mundo, nós te deixo de eu não Fica comigo, eu tô perdido Eu te falo, eu tô perdido Eu te falo, eu te falo Que fala, fala, eu te falo Que não é mais desprezível, não Fica comigo, eu tô perdido Porque eu te falo, eu te falo Que fala, 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 fala Que não é mais desprezível, não Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo 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 Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo 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 Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história Sem se explicar E vai tentar me evitar Me esquecer, superar Mas não adianta Porque dentro dessa mente Eu sei que vou ficar E eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube E eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia Mas não subia Pra leitar A saudade Eu vou tá lá E eu vou tá lá E eu vou tá lá E eu vou tá lá Quero ver E eu vou tá lá E eu vou tá lá A CIDADE NO BRASIL